Música Aqui é o início de tudo Aqui ele começa o corte da chapa A máquina começa a nascer aqui Então é uma programação, uma máquina eletrônica De corte laser Corta a chapa milimetricamente No que a gente precisa Ela corta a chapa Uma vez que esteja cortada Vai para o processo seguinte Então aqui são máquinas caras Que a gente tem Que a gente teve que investir para produzir no Brasil Agora em janeiro Está chegando mais uma máquina dessas aqui Bem cortada Nós vamos ter duas máquinas Essa e mais uma Para produzir corte no Brasil Se quiser ela é uma máquina que poderia se tornar A chapa meio espessa Não tem problema A gente já está na engenharia Com tudo bom Vamos lá Aqui dá para ver também Essa aqui é o painel frontal da Spotcar A placa da repuxadeira Ela vai aqui Aqui fica um visor Essa aqui deve ser da Spotcar 2000A Que o botão de regulagem Não desculpe Da 865 Deve ser essa aqui É uma delas Aqui já é Esse aqui deve ser do painel de secagem Que é o espaço para o disjuntor Aqui as chaves Então ela faz todo o corte que a gente precisa E ela corta a cabine de chequeiro A chapa sai de lá Ela sai desse jeito aqui Assim inteira Aí No próximo passo Bom dia pessoal Aqui o pessoal dobra a chapa Então essas máquinas Também tem uma programação computadorizada Onde eles programam que chapa eles estão dobrando Para a máquina colocar a pressão exata Na chapa para ela dobrar Então a partir desse momento A chapa já sai com uma dobra Todas as dobras Já tem uma virada Agora em janeiro também Está chegando já mais uma máquina para a gente Já que é mais automatizada que essa E aqui a dobra Ela tem que ser É sempre a mesma dobra Em cada chapa A próxima máquina que a gente está chegando agora O cara fica com a chapa E ele só vai virando a chapa E vai virando toda a programação É mais automatizada Essa é a virada Essa é a virada Agora está viradinha Tu vê ele teve que Dobrar isso aqui Aí vai de novo para a máquina Depois em outra programação Para virar o restante A próxima já sai pronta Vou mostrar aqui o processo Uma vez que isso aqui está pronto Aí a gente precisa Soldar tudo isso Juntar Que é a parte de montagem do gabinete Conheci que é essa aqui do lado E aí Vamos lá E aí Ok É a parte de tornaria, mas aí são de equipamentos, por exemplo, spotcar, bom dia, bom dia. Aqui é a parte de tornaria, mas aqui a gente fabrica coisas que são, que precisa ter algo mesmo. Esse, por exemplo, o martelo da spotcar, essas questões assim, algumas ferramentas de martelo de ouro são fabricadas aqui, então que ela é bastante artesanal, o torno precisa dessa precisão, o marretão da spotcar, que tem toda aquela espelha, as coisas são fabricadas aqui para todo o torno. A gente é parceiro de uma empresa aqui da Curso, a gente vai conversar com você e depois vou tentar mostrar um pouco da empresa aqui da Curso, é porque a B8, ela precisa de especialidade. E nós comercializamos um curso de martelo de ouro, que a pessoa compra e ela tem o direito de fazer o curso. Então nós tivemos parceiro dessa empresa que é especialista em curso de martelo de ouro, e aí as pessoas que compram o kit de martelo de ouro, que ganham o curso presencial, fazem o curso nessa empresa. É, eu só quero te ver, você está convidado, você e o Zé, a fazer praticamente o próximo. O Zé principalmente, nós somos um pano do Zé, todo mundo assim, cara, olha o Zé lá, cara, que legal o pai ensinando o vídeo. Não é, né? Mas não é do vídeo, não. E aí, o que é, eu vou ajudar aí, meu? Não, 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 não. Eu jurava, jurava que eu ia ter o vídeo. A sensação, o carinho, o carinho que você trata ele, dá a sensação assim, olha, eu vou ensinar o Zé. Olha, que legal. Estou mais feliz ainda com o Zé que está ajudando os caras, que legal. Está com moral, hein, Zé? Aí, olha, que legal. Aqui é a montagem do gabinete, então as chapas vieram todas de lá, vieram todas separadas de lá, e aqui o gabinete toma forma. Ou seja, a gente tem as matrizes aqui e eles vão soldando o gabinete de forma, ele está medindo ali exatamente quanto fica a cada lado, para o gabinete tomar uma forma. Lá, ele já está soldando um gabinete de solda mini. Esse é o carregador de bateria? Esse é o carregador de bateria. O gabinete do gabinete de serviço é para sempre que cada máquina fica exatamente uma igual a outra, porque tem uma linha de série, né? E aí ele solda na precisão, é essa 250 que ele está utilizando lá. Esse aqui já passou por todos os processos, aí esse aqui ele está pronto. Daqui ele vai para a pintura. Acho que falta mais um ponto de solda aqui na frente ainda. Ah não, esses são os que estão entrando ali para soldar. Esse aqui não soldou ainda. Não, esse aqui ele está indo ali. Ele simplesmente foi... Esse aqui está com o rebite só, e esse aqui que vai lá para... Daqui uma vez que esteja 100% soldado, ele vai para a pintura. É o único trabalho que a gente tem fora. A gente não tem a cabine de pintura aqui dentro ainda, que está o projeto para o próximo ano. Os documentos caros, o investimento na indústria é muito caro. Cada coisa que você vai comprar disso aí, ah... Comprar com uma cabine de pintura, 400 mil reais. É assim, 400 mil reais. É assim, precisa muito de um investimento para você procurar linha de crédito. E aí é grana que não acaba mais, né? E só muito dinheiro para a gente produzir, né? 90 mil reais. Caralho, agora. 40 mil reais. 40 mil reais. 50 mil reais. Ele é só fazer outro. Ele quer um outro serviço, quando ele não está com uma folhinha que não tem. E aí... E aí... A gente pinta fora. É a única parte que é feita fora da indústria. Muitas vezes a gente mostra. Mostra lá no Facebook da P8 Brasil. Mas é a linha de montagem. E a linha onde nasce, o pessoal não entende muito, ah... Mas o corte não consegue ver o produto, né? Mas agora a gente está tendo a oportunidade de mostrar que ele tem aí. Tem que trocar assim. E como é que nasce isso lá dentro. Lá na base. Vamos ver. Vamos lá ver o transformador. Vamos lá ver o transformador que você fez aqui.